Joga em mim Joga em mim Joga em mim CACETE URI CACERATO DROP ARTE Safe Vocês só podem estar Utilizando produtos a horas Nesses PCs ai E é bizarro porque esse deve estar botando de PC PC, pra eles é a horas Pra eles é a horas, pra eles é a horas Porque o que essa rapaziada Do FURIA está performando É uma loucura Inclusive o único time Que está sendo empurrado pela torcida E não está peidando na tanga Só com equipamentos a horas Você consegue atingir esse ápice de performance humana Valeu ai a horas Valeu Os caras Os caras Me dá FURIA Se você quer otimizar o seu PC E melhorar a sua experiência nos jogos Eu te apresento a Bravo Boost Clicando no primeiro link da descrição Você irá pro Insta deles Lá você vai mandar mensagem E entender melhor como isso funciona Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado Há muito tempo E tem recomendação de grandes personalidades do cenário Como a galera da Luz Grandes E o pessoal da Lounge Então não perca tempo e acesse agora O PC O PC O PC O PC